É preciso molhar os pés pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o embaixado pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer É preciso mergulhar a sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer na cruz Pra tornar-se um novo ser Esperar só mais um pouco Até ver Jesus descer Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Sem fé Sem fé Você precisa acreditar Você precisa acreditar Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar Deus quer abrir o mar pra você Deus quer abrir o mar pra você Você precisa acreditar Você precisa acreditar Você precisa acreditar